Aham Plaza Thug Rua Vice Park Aham Yeah Só mais um desacreditado sumiu e não deixa o rastro Não se sabe o que se passa com a rapa do outro lado Mas claro vou percebendo as falhas no argumento Enquanto eles falam merda não sabem o que tão perdendo Correndo todos se encontram por falta de opções São todas direcionadas por conta de suas ações Verozes como leões tão prestes a atacar A presa é você mesmo e só vale se revidar E se sua escolha contradiz o que você propõe Melhor pensar e reparar em suas novas contusões Sem ilusões e indicações é nada que é memorável Com agonia e sofrimento daqueles não amparados É só descaso com o trabalho, o sistema é um lixo falho Cuidado quem nunca soube não tenta ser mais otário Inalterável, incontrolável, confrontável, mais grave Sabendo do que se passa preferem carregar o VAR Mais um soldado numa guerra está prestes a estourar Desde o início dessa firma ninguém ousa derrubar É na missão com os aliados formados no batalhão Quem tá na mira até admira é melhor se jogar no chão E depois de várias tracks smokewitch sou capaz Não vai achando fácil na função ineficaz E se você não entendeu eu te apresento o nosso bicho Vai ser nóis, vai segurando o RVC que é só o início Cautela sobre essa gente, sou igual abraço da serpente Sobrevivendo no inferno nos encontramos novamente Já ouvi até daqueles que jogam o seu qualquer Querem viver como reis mas não passam de um bando de zé Então mete o pé que lá vem os idiotas comentar Que meu trabalho não procede com o que devo falar Foda-se, esconda-se, mas não adianta insistir Dogzilla, Plaza Thug, RPC, nós tamo aí